Bora pra análise sem spoilers do filme Gêmeni, o Planeta Sombrio. E esse aqui é um filme de ficção científica russo. Pô, e qual é que é a parada aqui desse filme, né? A Terra ali tá rumo a um colapso, tá cada vez com menos oxigênio, então os humanos eles estão procurando ali um novo lugar pra estabelecer uma civilização. E aí uma expedição vai em busca ali de um novo planeta, só que eles vão parar num lugar completamente desconhecido, dá tudo errado e começa a ter um monte de perigos ali onde eles estão. Bom, vamos começar falando sobre o filme, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui sobre esse filme é que ele infelizmente falha miseravelmente em vários aspectos. Começa pelas atuações que são assim horrendas, e assim fica difícil até da gente se concentrar no filme de tão ruins que são realmente as atuações. Olha, a gente tem aqui as atuações com aqueles olhos arregalados assim, muito esquisitos pra mostrar algum susto, ou aquele suspiro alto assim pra mostrar uma emoção, é um caos aqui de atuações. A linguagem corporal ali dos atores tá bem desconexa ali com o filme, realmente vou te dizer que eu acho que os atores da Malhação fariam um trabalho bem melhor aqui do que nesse filme. Bom, e aí a gente tem uma história extremamente genérica, e olha que eu gosto bastante de ficção científica, né? Mas o filme aqui ele não aprofunda em nada aqui, nem os principais conflitos aqui entre os personagens, nem o conflito principal da história aqui que vai nortear nosso filme. É, o filme traz umas frases assim bem superficiais, bem fracas assim, do começo ao fim. É, infelizmente o roteiro ele é bem pobre, né? A gente não tem diálogos assim que desenvolvam um pouco mais da história daquele lugar, daqueles conflitos ali entre os personagens, da história pregressa deles. Tem um personagem que a gente vê algo ali do passado dele, mas também não é muito desenvolvido. É, as próprias relações são tão artificiais e sem química nenhuma. Bom, e é um filme que tenta copiar aqui, pega várias referências, por exemplo, do Alien e do filme Interestelar, mas é um filme que não consegue ir muito além porque não traz a personalidade daqueles filmes. E apesar de um ou outro elemento ali do terceiro ato ser minimamente interessante. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, Discord, bora se inscrever, os links estão aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. Bom, vamos continuar comentando então um pouco mais sobre o filme, né? A direção aqui é do Seryk Bezel, que é um diretor russo, né? E nitidamente aqui ele tentou pegar referências de já filmes clássicos de ficção científica. Mas que ele acabou pecando muito, assim, em coisas básicas desse filme. Como ver se realmente as cenas estão bem construídas, se as atuações estão convincentes. Realmente pecou bastante em vários aspectos aqui. Bom, e além desses problemas, os atores que já não tiveram um grande trabalho aqui de atuação, na nossa opinião, ainda assim receberam uma dublagem em inglês em cima, que é uma dublagem horrenda, totalmente sem expressão. E eu achei uma ideia absolutamente péssima. Por que não deixaram o áudio original em russo? E aí colocava a legenda conforme a distribuição fosse entregando pros países, sabe? Bom, e aí a gente tem a ambientação que acerta em alguns momentos aqui. A gente tem uma ambientação ali de naves, alguns cenários interessantes. Dá pra ver que é um filme com um orçamento não muito alto, mas nesse aspecto, em alguns pontos do filme, o filme até acerta. É, assim como algumas cenas meio de baba ali dos bichos ficaram ok ali dentro daquele contexto do filme. Aliás, esse filme ele é distribuído pela Paris Filmes e estreia agora dia 5 de janeiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês comentando tudo sobre o filme aqui no canal. Bom, então a nossa nota pro filme Gêmini e o Planeta Sombrio é 1,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!